Deputado Kim Cataguiri. Presidente, está me ouvindo? Ouvindo. Bom, vou encaminhar muito rapidamente este requerimento, presidente, porque pelo placar a gente já viu que hoje o governo vai ter um dia difícil. Então, peço o voto dos colegas para a gente convocar o ministro da Defesa. Houve, sim, quebra de acordo por parte do governo. Acabei de pegar as notas taquigráficas aqui, presidente, para comprovar que o governo havia, sim, ouvido e se comprometido na reunião anterior em colocar como primeiro item da pauta. Eu sugeri como a inclusão de primeiro item da pauta. Vossa Excelência repetiu para o plenário, presidente, e o plenário consentiu, já que o governo não quer trazer o ministro por bem. Então, o ministro da Defesa vai vir, como a gente chama no brocado jurídico, sob vara, debaixo de vara. Obrigado, presidente. Senhores deputados, conforme acordo patrocinado pela liderança do governo, senhores deputados, vamos passar para o processo de votação. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se acham. Presidente, aprovado. Um minuto, rapidão aqui com o senhor só. Seguinte, eu gostaria que você aplicasse nessa comissão o artigo 73 do Regimento Interno, que pede que os parlamentares tratem com respeito a todos os parlamentares e os poderes constituídos executivo, legislativo, e que parem de usar esse termo genocida. Esse termo genocida é uma calúnia, uma difamação contra o presidente da República. Eles estão contrariando, estão ferindo o artigo 73 do Regimento Interno. Então, eu pediria ao senhor que solicitasse aos nobres pares que tratasse com cortez, não só a nós, parlamentares, mas os demais poderes constituídos, os chefes dos poderes constituídos. Obrigada. Presidente, por favor, a oportunidade de dizer, o deputado Orlando Silva, só para dialogar com a colega, o Código Penal tipifica a conduta de calúnia e de injúria. São condutas típicas estabelecidas no Código Penal. E eu conheço muito bem o artigo, lá para os artigos 213, 214, do Código Penal. Não é democrático interromper a fala do colega, não pode ser assim. Tem que ser democrático e ouvir. E como são condutas típicas, presidente, aquele que se considerar ofendido, ele pode perfeitamente acionar na justiça, utilizar o Poder Judiciário, aplicando o Código Penal, que tipifica calúnia e injúria. Então, o presidente tem toda a liberdade de fazer isso, e terá que se explicar na justiça pelos quase 400 mil brasileiros mortos, vítima de Covid e da incompetência do governo. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, primeiro, agradecer o apoio pela aprovação desta convocação do ministro da Defesa. Fazendo um breve histórico aqui, havia primeiro sido aprovada a convocação em requerimento do deputado Elias Vaz, que eu concordo plenamente com os questionamentos sobre a compra de picanha, de cerveja por um malte, de vinho, de uísque, por parte das Forças Armadas em plena pandemia. Eu fiz um requerimento de informações, sei que o ministro, sei que o deputado Elias Vaz também fez, e a explicação das Forças Armadas é de que essas bebidas são usadas no tempero dos alimentos e em cerimônias. Eu quero saber que cerimônia que as Forças Armadas fizeram em plena pandemia para ficar bebendo cerveja por um malte e comprando uísque caro e vinho caro. Para além disso, também as Forças Armadas não queriam revelar o número... Não queriam revelar o número... Peço apenas para que... Peço apenas para o deputado Macris. Obrigado. Já desligamos. As Forças Armadas não queriam revelar, presidente, o número de leitos disponíveis nos seus hospitais foi obrigado pelo Tribunal de Contas da União, e quando o Tribunal de Contas abriu esses números para a população, a gente descobriu que tinham hospitais de até 85% das vagas simplesmente sem uso, dos leitos de UTI vagos. E para... Acho que a deputada Karen fez a acusação de que tem deputado que gasta com moradia, com gasolina, com cota. Eu, pessoalmente, não gasto em absolutamente nada, abri mão de auxílio mudança, de auxílio moradia, de apartamento funcional, divido, aliás, apartamento com mais duas pessoas, de carro, de alimentação, diferente da própria deputada que gasta, em plena pandemia, dinheiro público do pagador de impostos, em cota parlamentar, e isso está aberto no Portal da Transparência para quem quiser ver na Câmara dos Deputados, com gasolina, com lubrificantes, com alimentação própria também. Isso não tira do próprio bolso. Então, eu acho que antes de se fazer essa fiscalização, como nós estamos sob a batuta de Vossa Excelência, aliás, uma excelente condução do presidente Áureo Ribeiro, fazendo nessa comissão, para fazer, precisa ter moral, e a moral vem pelo exemplo. E não se, também não cabe a ninguém aqui se fazer, e fazer só uma correção, que eu sei que tem muitos estudantes de direito que também assistem à TV Câmara, às comissões, calúnia, enjoia e difamação, não está lá pelo artigo 200 e pouco, não, do Código Penal. Artigo 138, 139 do Código Penal. E, por falar nisso, presidente, dentro desse tema, eu já tive processo por parte do filho do presidente da República, o deputado Eduardo Bolsonaro, que não gosta de ser chamado de bananinha, e pediu para ser retirado das minhas redes sociais todas as vezes em que eu o chamei de bananinha. E o juiz, o judiciário, muito bem respondeu, dizendo que um deputado federal não tem o direito de se sentir ofendidinho por causa de um apelido. Então, o deputado de bananinha já perdeu na justiça essa tentativa de tirar minhas publicações, e se o presidente da República ou qualquer um do governo se ofender quando eu chamo, e chamo todos os dias, o governo Bolsonaro de corrupto, vagabundo e quadrilheiro, que me processe e perca na justiça, assim como o deputado bananinha. Obrigado, presidente. Excelência, ele me citou, eu tenho direito... Deputado, vamos avançar da hora. Não, tem, eu tenho direito à réplica. O seguinte... Deputado, ele... Não, me citou, depois ele vai mostrar esses videozinhos nas redes, fazendo meme, né? Porque eu, pelo menos, eu não fico pagando assessor para fazer meme, para chincalhar com deputados na rede. Outra coisa, cometi sim um equívoco ao citar artigos. Como advogada, eu não sou obrigada a decorar artigos, são milhares de artigos, ok? Mas que bom que o senhor sabe em qual artigo do Código Penal os seus atos estão devidamente tipificados e enquadrados. Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? O que acaba de dizer foi uma das coisas mais idiotas que já ouvi. Todos neste salão estão mais burros por terem escutado isso. Obrigada. 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 Obrigada.